Fala pessoal, beleza? Bom dia, um abraço. Hoje vamos mostrar para vocês um conteúdo um pouco diferente. Estamos aqui na loja do Nilson Caminhões em São José Espinhais e aqui ele tem alguns caminhões para vender. É uma loja bem conceituada e a gente já conversou com o Duda ali. Hoje nós vamos saber como é que faz para comprar um caminhão. Ele já está aqui. Vamos lá na tua mesa? Não dá para ir lá? Oi? Vamos sentar lá na tua mesa? Vamos bater um papinho rapidinho. Primeiro nós vamos fazer um... Isso aqui é o escritório da empresa, vocês podem ver. Muito bem organizado, muito certinho. E hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês aí, que vocês têm interesse. Esse aqui é o Duda, trabalha aqui na loja, responsável. Duda, vem cá. Me diga uma coisa. Não é só ter dinheiro para comprar um caminhão, né? Por exemplo, a pessoa que ele é autônomo. Ele não tem um CNPJ, não tem uma NTT. Ele consegue como para financiar um caminhão? Consegue, veja só. A questão da NTT, né? É mais para caminhão novo. Na realidade, hoje a pessoa... Fica à vontade, fica à vontade. Não vai te atrapalhar, não. Perdeu um negócio por causa da entrevista, não. Não precisa ficar assustado, não. Só vai ficar tranquilo aí que nós... Então tá. A NTT já não é mais para vindo os caminhões. É fora isso que você quer dizer. Isso, exatamente. A NTT hoje é necessária, mas é para caminhão zero. Se você vai tirar um caminhão novo hoje, aí precisa a NTT. Para caminhão semi-novo, as financeiras já não exigem. Que você... Normalmente, quem vende é... Vocês trabalham mais é com crédito bancário, no caso, né? A pessoa faz um crédito no banco, é isso? Isso, exatamente. Existe a possibilidade de você financiar direto pela própria agência, né? Já vim com crédito aprovado. Ou se você já tiver caminhão do nome, for do ramo, né? Certinho. Tá, essa pessoa não tem nenhum caminhão. Por exemplo, eu tenho aqui, eu tô com 150 mil reais aqui e quero comprar um caminhão. Eu tenho um MEI, que é o microempreendedor individual, né? Isso. Eu tenho ali o alvará com o caminhoneiro outono e tal. E eu teria que ir no banco. Isso. Fazer lá o empréstimo. Por exemplo, o banco me aprovou um empréstimo de mais 150 mil. Eu tenho 150 e o banco me liberou um crédito de mais 150 mil para mim pagar para o banco, né? No caso. Aí eu vou trazer essa carta de crédito aqui, é isso? É, na realidade, vai ter que ser de acordo com o valor do caminhão, né? Tá, vamos pôr aí um caminhão de 300 mil no caso. Sim, isso, exatamente. Você já tem 150. O teu banco aprovou 150, né? Aí é um processo entre a loja e o banco para liberar o restante do valor e você tirar o caminhão da loja. Daí eu posso te dar os 150, a vista. Eu não preciso ter empresa para fazer isso. Não, senão pode ser pessoa física ou jurídica. Eu te dou 150 aqui para você, escolho o caminhão, eu dou o caminhão de 300 mil. Eu te dou 150 e daí eu vou pagar o resto para o banco. Isso. Conforme eu parcelei lá isso. Exatamente. O banco passa o dinheiro para a loja e você vai ter a dívida. Mas é bem mais difícil liberar um crédito para uma pessoa que não tem nenhum tipo de caminhão, né? Isso vai da credibilidade sua com o banco lá, né? Com o banco. Se você tiver uma movimentação boa, tiver um contato com o banco gerente, não é difícil não. Não é difícil. Digo outra coisa que eu ia dizer para você, quando a pessoa tem um caminhão já e tem um CNPJ, tem um caminhão trabalhando, é bem mais fácil, né? Ah, sim. Aí fica bem mais prático porque hoje financeira que atende aqui a loja, só tem uma financeira que atende, né? Que é a BV Financeira. A BV. E essa empresa, ela exige caminhão no nome, né? Se for pessoa jurídica, tem que ter dois anos de firma aberta no mínimo. Tem todos esses detalhes para eles poderem liberar crédito, sabe? E mesmo assim, com essa alta que teve os caminhões, né? Teve uma alta fora do normal esses tempos agora, a tabela FIP não acompanha. Ou seja, vai exigir uma entrada bem mais... Significativa ali, né? É, bem mais do que alguns tempos atrás. É uma segurança, na verdade, né? É tipo assim, o banco exige ali 20% de entrada, né? Mas é 20% em cima do valor que eles têm da tabela FIP. Da tabela FIP. E se o comércio está acima do valor da tabela, a entrada automaticamente vai... Naturalmente. E os caminhões que vocês têm aqui na loja? É a Nilson Caminhões aqui? Você só tem essa loja aqui ou tem o gol filial, mãe? Não, a gente tem a Scania Seminobis também a nossa ali. Também a de vocês ali. No caso, esses caminhões que vocês têm aqui disponível na loja, eles estão à pronta entrega Ou esses caminhões já estão vendidos apenas aguardando? Esses caminhões, eles estão todos no nome da loja, recido em branco, tudo certinho. São caminhões que estão disponíveis. Disponível para financiamento, disponível para a venda imediata, sabe? Quando entrega, né? E por exemplo, você também trabalha com novos não? São seminovos? Os novos que a gente trabalha já são novos faturados, sabe? Tipo 2019, 2020. Exatamente. Não é novos que você consegue taxas do Finame, taxas igual ao concessionário. É diferente de ir ali na Scania e comprar lá, né? Isso, exatamente. Ali você tem que aguardar a vinha e ser feita, tudo nesse processo, né? Isso mesmo. E aqui você já tem, por exemplo, a pronta entrega. Aqui é a pronta entrega, né? Só a questão de financiamento, né? Que é o financiamento normal. E a documentação, vocês providenciam tudo daí? Sai tudo no nome da pessoa, documento? Sim, ela já sai com a documentação pronta para dar entrada na transferência daí com o nome da pessoa. Daí depois que a pessoa vai correr atrás de um ANTT, no caso, se a pessoa for autônomo. Isso, exatamente. Quem não tiver ANTT, a partir do momento que a ANTT hoje ela só faz se você já tiver caminhão, né? Então, a partir do momento que você tem o caminhão no nome certinho, você dá a entrada na ANTT. Então, se eu não tiver nenhum caminhão no meu nome, eu não consigo fazer ANTT. Não, não. Precisa cadastrar uma placa, né? É necessário. Mas e para iniciar? Para fazer a primeira... Eu não tenho nada. Eu quero comprar um caminhão e quero fazer a ANTT. Aí eu tenho que fazer esse processo? Vou ter que primeiro comprar o caminhão para depois fazer ANTT. Transferir ele para o teu nome certinho para depois sair a liberação da ANTT. Eu não posso fazer ANTT antes. Tem que ter um caminhão. Não libera, não autoriza. E no caso, por exemplo, vocês trabalham com o caminhão aqui na concessionária, na loja de vocês. A documentação, se o cara vier financiar e comprar, você se providencia tudo? Como você já falou antes, já sai tudo certinho. Sai tudo certinho, os caminhões são todos já no nome da loja, já tudo certinho. Débitos, pago, que está vencido, né? São todos pago certinho. Está tendo muita encomenda, está saindo bastante agora, Doutor? Como que é? Está tendo muita saída, os caminhões estão sendo bastante procurados. Agora, é um momento agora de muita procura. Infelizmente, inverteu o disco de há algum tempo atrás. Agora, está tendo pouco caminhão que a gente consegue pôr no pátio para vender e a procura está muito grande. E vem gente de fora também, aqui? É, nós andemos no Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Trabalha com o site e tudo? Isso, é Instagram, é Facebook. Eu vou deixar depois para vocês ali, na descrição do vídeo, o site da loja. Com o telefone. Se vocês quiserem interagir melhor com o pessoal, com o Duda aqui, ó. Pode entrar em contato com o telefone. Ou se não, você vai na descrição do vídeo, você vai entrar na loja, você vai ver as condições, vai ver os caminhões. Falar nisso, vamos lá dar uma olhadinha lá fora, Doutor? Não quer tomar muito tempo. Vamos mostrar as máquinas que tem ali. Então, eu vou tentar ver se consigo filmar um pouquinho ali para mostrar. Ele está com os caminhões bonitos ali agora. Essas configurações que vocês estão vendo ali. Uma história daquelas ali, abre, se quiser fazer um test drive na parte, limpar no setor. Pega a R500 daquela olheta, pegam aí. Que é aquela para diminuir e tal, já. Esses caminhões que vocês estão vendo aqui, que tem umas configurações ali, também está sendo muito procurado, porque... Quem procura trabalhar com um peso mais leve, né? Quem procura que trabalha aí com a faixa até 17, 18 mil quilos, no side, ele carrega isso aí, opta melhor mais pelo caminhão toco, né? Que ele tem ali, ó. Porque se você vai carregar um caminhão que não é muito pesado, você não é necessário ter um trocado, um traçado. Você pode pegar um caminhão na configuração de toco, que também é muito procurado, né? Exatamente, exatamente. Porque a loja, ela se aperfeiçoou mais em caminhão pesado, né? Na linha pesada, cavalo mecânico. Mas hoje você pode diversificar, você pode. Hoje tem o Truque, tem o cavalo traçado, o cavalo simples, né? Os caminhões tudo com garantia. Tudo de procedência, tudo com garantia. A loja já tem nome também, né? São caminhões com qualidade, a gente procura ser o mais correto possível, entendeu? Mas quanto tempo que a loja já existe? Há 33 anos a loja já está aí. Já tem o nome bem consolidado já, né? Bem confiante, né? É, tanto que a gente tem a credibilidade de Scania Semi-Novos, né? Pronto, não é qualquer um que pode ter, carregar. Tem que orar ali, né? Senão... É, exatamente. Tem que ser... Vamos lá, né? Vamos ver o que você tem ali pra nós ver. Eu vou pegar aquelas cinzas ali, ó. Hum! Ah, que bonitão, né? Vou tirar ela ali e vou... Traz aí pra nós dar uma volta aí. Uma andada bem devagarinho nela. Opa, beleza. Olha que bacana aqui, gente, ó. Aqui tem dois tocos, laranja, uma cor bonita. Chama bastante atenção pelo fato de estar aqui em cima, vendo alta, né? Bem... Uma loja bem... De significativo. Tem o Volvo também. Ele vai dar uma ligada ali, ó. Bonito, hein? Aqui tem a placa, né? Se você quiser dar uma... Acertar a loja. Olha só o quentão aqui, ó. Isso é top, hein? Isso é monstruoso, viu, gente? Roda de alumínio, alto brilho. Não é 500? Muito alto. Vamos em 2020. Aqui tem mais outro. 450, top das galáxias, né? Muito bonito, hein? Olha isso aqui, ó. Amarelo aqui. Lindão, né? Aqui nós temos... Tá meio barulho porque estamos com máscara. Aqui a gente tem o Volvo também, é 2020. 540. Cor muito bonita essa cor. E o vermelho, né? Esse vermelho aí que eu acho muito bacana. Eu acho lindo, ó, caramba. Vermelhão, ó. 450. Papo das galáxias, viu? Olha aqui esse ônibus. Todos com rodas de alumínio. Muito bonito ali. Vamos ver se ele vai deixar o pilotário. Não vai deixar o pilotário, né, gente? Cara, ele ficou meio desconfiadão quando eu abordei ele lá. Porque eu fui antes conversar um pouquinho com ele. Aí ele ficou meio assim, né? Não conhece, mas me apresentei, né? Bem bacana, eu me apresentei pra ele. E... Ó o vento, gente. Vai fazer barulho aí, né? Cara, muito, muito bonito. Tem todo com a... A marca aqui, ó. Pra evitar roubo, né? As peças são todas marcadas. Isso aqui é pra evitar roubo, viu, gente? Isso aqui é chamar-se vacinado, ó. Você tem isso aqui do caminhão. Nos espelhos. Cara, é gigante, gente. Se vocês não fazem noção no vídeo, o tamanho que é isso, viu? Olha só. Baita do motorzão, hein? Pneuzão novo. Olha aqui, ó. Esse aqui não é... Deixa eu ver se ele é traçado. Agora andou mudando umas configurações. Que mesmo ele traçado, ele ergue o... Ó, esse aqui, ó. Esse ele é traçado. Esse eu não... Não, esse não ergue a... A traseira dele. Ó, esse é... Trocado e traçado. Porque você pode ver que ele tem aqui essa configuração aqui. E tem um escardão lá, né? Esse aqui já ele... Que é só trocado, ó. Ele não tem aquele cardão, né? Que você vê ele lá pra cá. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui. O sistema dele. Aqui é uns verdes, ó. Bonitão em cima. Com o verde limão. Bem bacana, viu? Tem uma pesinha lá no canto. Tá bonito esse caminhão, viu? Esse cinza aqui também é top, viu? Borrachão aqui do lado. Vizinho integrada. Desroda a boa. Pra vocês verem. Esse aqui ele não é traçado, né, João? A gente saiu agora na configuração que ele levanta o eixo, né? Mesmo traçado, né? É, existe a configuração agora da Volvo, né? Da Volvo, FH540. Que ele ergue e é traçado. E é traçado. Ó, pra vocês verem. Isso aqui é vacinado. Isso aqui é anti-roubo. Todas as peças são marcadas. Pra evitar que seja roubado, ó. Então eles têm tudo esse aí. Aí, ó. Amarelo. Lindo, 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 viu? Tá o vovão ali, ó. Isso é bem bonito, hein? Também é marcado, ó. Já vem toda vacinada com a marca ali. Não achou nenhuma chave, João. Hã? Que bom, uma coisa bonita. Eles se voltam a ver. Tá intimidado assim. Os caminhos são todos novos. Vamos lá. Aquele cinza lá tá quanto? Cinza? Aquele lá. Esse aí é um R que é traçado, né? Uhum. Um R que tá com 39 mil rodados só. É zero. É um caminhão pra 694 mil. 694, né? Isso, é. Eu tenho uma curiosidade, pessoal. Por que que um... Como que um caminhão daquele ali, ele vem parar no semi-novos? Ele é comprado pra isso? Ou ele era de alguém e passou a ser... Vim pra loja, a pessoa financiou, não conseguiu pagar? Isso aí, normalmente, ou é caminhão que o cliente comprou, né? E não era praquilo, ele é compro enganado, que nem a gente comprou um lote agora de scanner, porque o cliente comprou errado, sabe? Aham. Aí, ele foi obrigado a negociar e pegar o caminhão que realmente ele precisava. Qual a configuração melhor? De repente o cara vai puxar um canavieiro, ou vai puxar alguma outra coisa, aí ele viu que aquilo não serviu pro serviço dele. Ou mudou o serviço, às vezes. Exatamente. Pode ser isso. E tem aquele também que comprou, começou a trabalhar, e de repente o contrato foi restringido, né? De repente ele parou de... Resolveu vender um ou dois caminhões da frota e tal. Fazer um ponto que entendi. Olha aí, você vê aí, por exemplo. Olha aí, ó. Top das Galáxias. O caminhão tá praticamente zero, ó. Vocês olhem ele aqui. Ele é muito, muito grande. Muito, velho. Espaçoso pra caramba, hein? Entra lá, Dio. Confia? 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 Entra lá. Agora você vai filmar, hein? Vai timo, cara, aqui. Olha lá. Cara, é muito bonito o volante dele, tudo. Descomando tudo na porta, comando meu volante. Estágio freio retardo aqui, pra vocês verem, ó. Nessa parte aqui de baixo. Olha lá, ó. Vamos ver se ela vai... Cara, que cabona bonita, viu? Deixa eu ver se... Abri lá, abri lá, abri lá. Abri lá, abri lá. Alto, alto pra caramba, viu? Dá pra você pôr um beliche, se você quiser. Tem muito porta-mala. Aqui tem uma leve enorme aqui em cima. Aqui ele já vem com... Aqui é só você comprar o toquezinho aqui, ó. Pra você ter a telemetria do caminhão. Ele vai aqui. Você coloca aqui, daí você baixa o aplicativo do scanner no celular. Ele é feito a configuração através do telemetria. Você tem controle total do caminhão. Frenagem, aceleração, média de consumo. Tudo isso você faz através da telemetria. Acho que é um tacógrafo eletrônico, aferido. Ele é bem alto. Dá pra você pôr um beliche. Aqui tem uma geladeira, já. Que vem de série, né? Uma geladeirinha. Isso é muito importante. Muito bom. Aqui mais um porta-treco, né? Por algum macarrão, alguma coisa que você quiser deixar aí. Além de você ter ali, né? Vários compartimentos por nota, CTE. Aqui também embaixo, porta-copos. Multimídia, muito bacana. Tomada 12 volts. O acabamento bem, bem, bem feitinho. Bem perfeito com os cromadinhos. Com o bando do volante. Com o bando total na porta aqui, ó. Espelhos elétricos, desembassador. Elétrico nos dois. O de cima e o de baixo, pelo que eu tô vendo aqui. Confere isso. Exatamente. Trava de porta, né? Ó. A segurança de trava de porta aqui. Muito bacana. Regulagem de volante aqui. Padrão, né? Ó. Vamos deixar ele filmar aqui. Vamos ver se a gente consegue dar um ajeitado. Sempre que você ligar o caminhão, ó. Você espera ele fazer a leitura no painel. Você não chega e já dê a virada nele aqui. A princípio, ele pode não ter problema. Mas, no futuro, ele pode dar problema em algum módulo dele. Se você espera ele fazer a leitura, que ele tá no N, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho o painel preto, né? Olha que bonito ali. Apareceu um pouquinho lá o painel. Calibragem dos pneus. Ó o multimídia. Tudo certinho. Cara, é muito. Tem um ar-condicionado e digital, né? Aí, ó. Silencioso. Aqui tem mais uma entrada auxiliar pra rádio. Um carregador platoon, né? As luzes. Comando de luz. Ejeição. Distribuição de peso. Tracionamento. Aqui, ó. Comando. Se você tá no M, você coloca o automático. No automático, no M. Manual. Né? Aqui o freio retalha. Né? O estágio do freio retalha. Pra vocês verem ali. Ó lá. Nível de combustível. Nível de... Do... Do arla. Bem silencioso, viu? Deixa eu dar uma voltinha no pátio ali. Não conseguiu achar o cinza lá. Aqui eu uso... O volante... O banco também. Bem... Bem macio. Bem ajustado. Os padrão aqui do lado, né? Derguei o volante. O banco. Ó. Ó. Quarta. Já pega... Você pode configurar ele. Né? Ó. Tem o NR1. Que é uma... Um arremai mais alta, né? E tem o NR2. Que é uma... Uma manobra mais leve. Ó. Deixa eu ver se é uma rapazinha aqui. Pode falar alguma coisa aí, Gilson. Não, eu tô até admirando aqui. Eu tô a sabedoria aqui. Eu tô aprendendo coisa com você aqui também. E depois eu vou te mostrar uma coisa que você nunca sabe. Quase ninguém sabe. Eu te mostrei uma dica também, meio bacana. É, você sabe que a gente trabalha com multimarcas, né? E o cliente às vezes chega perguntando sobre alguma coisa do Scania, alguns detalhes assim, além do que a gente já sabe. Rapaz, a gente... A gente sempre tá aprendendo. Todo dia tá aprendendo. Todo dia. Outra coisa que a gente sempre costuma falar, né? A questão de às vezes a pessoa fala, se tá parado, se fica girando o volante com ele parado. Ele forcha um pouco mais o hidráulico. Não quer dizer que ele vai estragar, mas há a possibilidade de um tempo ele ter algum problema. Então você sempre dá uma movimentadinha nele aqui, ó. Ó. Deixa eu pôr aqui. Ele tá não errando, ó. Vou pôr no ar. Aqui você pode configurar ele pra ele sair em primeira. Em segunda. É tudo da configuração do computador de bordo. Que nem aquele que ele tá leve, ele tá configurado pra ele já arrancar numa quarta, ó. Ó. Sempre você dá uma movimentadinha pra você virar, pra você não forçar muito a bomba hidráulica da direção do volante, ó. Bem silencioso. Tem uma visão panorâmica bem grande. Os espelhos são bem visíveis. Silencioso, ó. É uma delícia, cara. Muito macio. Caminhão zero, gente. Esse caminhão aqui, pelas condições dele aqui, ó. Uma aquisição excelente. Vocês pegam o caminhão de troca também, Dudu? Se a pessoa tiver um outro Scania, tipo um 2015, que é dado de entrada, vocês também trabalham com isso? Pega assim, a partir de 2015, a partir de 2015, não só caminhão, como uma caminhoneta ou um carro, se tiver, sabe? Também pega. A gente consegue pegar com uma avaliação muito boa, sabe? Esse sistema do freio retardo dele, gente, ele tem aqui um sistema automático dele, por exemplo, se você for descer uma Serra de Santos lá, tiver carregado aí com 70 e poucas toneladas, você pode programar ele pra 40 km por hora que ele vai descer naquela marcha ali, uns 40 km por hora. Vai ficar ali. Ele é muito eficaz, apesar de ter gente que não sabe muito utilizar, porque o freio de Scania, ele trabalha com eficiência acima de 2.000 giros, que é aquela faixa azul que tem ali em cima. Se você tentar fazer ele, às vezes a pessoa vai, ah, mas o Scania é ruim de freio, é porque você não sabe utilizar ele. O freio motor do Scania, ele funciona com sua eficiência maior na faixa azul, assim em 2.100, 2.200 giros. Você vai sentir que ele tá fazendo um barulho alto, mas é onde ele trabalha um freio que ele vai friando a caixa do caminhão. Caminhão bem alto, uma configuração muito gostosa. Tem controle aqui dos faróis, aqui na frente, depois eu vou mostrar pra vocês, vou estacionar lá em cima. Pra vir de lá, pra não pegar a carenagem ali. Colocar no N. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês verem. Aqui então tá o controle, ó. Alavanquinha, ó lá, R1, né? Se você quiser, você pode... Normalmente, quando você estiver, por exemplo, numa situação onde você vai fazer uma manobra, você pode colocar ele aqui, ó. Você baixa ele aqui, ó. Ele vai parecer a M. Que ele não vai dar aquelas puxadas. Que ele é automático no M. Ele vai ficar automático o M. Ele sai suave. Ele não dá aqueles trancos, aquela sala. Passou o alavanco alto quando você tá ali na configuração dele. Então, você coloca no M, no A, né? Ó, você volta pra cima, ele volta no automático. Por exemplo, eu vou fazer uma manobra. Eu posso colocar ele aqui, ó. Esse sistema, ele não força a embreagem do caminhão. Você tá vendo lá que ele tá no R1? Ó lá, você faz isso aqui, ó. Viu que ele ficou R e M. Isso aqui é pra uma manobra. Você tá fazendo uma manobra aqui com a carreta, que é um pesado, pra você não ficar forçando muito a embreagem. Você coloca no R e M. Ele vai tá no R, que é a caixa mais pesada, o R1, né? E R e M. Que ele não vai ficar forçando a embreagem. Ou seja, ele vai trabalhar no sistema onde a embreagem fica livre o disco de embreagem. Ele não força tanto ali. Bateu pra cima, ele volta. Aqui, ó. Nos estágios do freio motor. Aqui também. Aqui, ó. Você puxa aqui, ó. Dos estágios. E tem um automático aqui também. Ela tem tudo. Piloto automático, controle de velocidade. Um kit muito mídia excelente. Um cartão digital aqui, pra você quiser pôr o seu cartão com as músicas aqui. Aqui é pra você clarear o painel, aumentar. Aí tem várias funções no computador de bordo. Você pode fazer aqui, mexer na configuração. Pode travar ele como o pin. Aqui que eu falei, ó. Tem a regular dos faróis. Tá vendo aqui, ó. A altura do farói de milha. Ele é regular sozinho. Ó, os outros faróis aqui, né? Controle do falói. Ele é muito acessível. Ele é tudo muito na mão aqui, sabe? O sistema dele. Controle nos espelhos aqui, ó. Espelho de cima, espelho de cima. Basta você pegar o joystick e jogar pra esquerda e pra direita. Você tem o controle dos espelhos. Desembaçador aqui, ó. Viu lá que ele ascendeu? Aqui, desembaçador. Eles são elétricos. Isso ajuda muito, gente. Num dia de chuva, num dia de neblina, o espelho fica todo embaçado. Tá chovendo. Você não consegue ver nada lá atrás. Você só liga o desembaçador. Ele... Tem as travas de vidro. Você pode travar o vidro do passageiro. Pra não abrir. Travar o de cá. Aqui tem os M1, que é você pode memorizar a altura do eixo, a altura do caminhão, a configuração. Então, você pode fazer uma configuração, dependendo do que você tem, se faz a configuração do eixo, a altura dele, equilibra ele ali, você pode deixar ele na memória. E daí, cada vez que você for fazer algum transporte, por exemplo, eu vou carregado e volto vazio, né? Então, carregado, você coloca ele aqui, ele vai erguer e vai deixar naquela nivelada, naquela configuração. Que ele vai ter esse M1, que é uma memória, ele vai guardar na memória. Aí eu volto carregado, eu faço uma memória no 2. Então, eu vou ter carregando ele aqui, eu vou trabalhar com ele nessas duas configurações, que ele vai ficar em memória. Esse outro sistema aqui, ó. Pra quem não conhece. Por exemplo, se você tá numa serra bem carregada. Eu tô num Vototrim com 72 toneladas. E tô numa subida. E, cara, eu já puxei o freio maneco. Mas o caminhão tá voltando pra trás. Porque é uma serra muito inclinada. E eu tô cansado de ficar com o pé no acelerador. Já tem um acidente lá na frente. Ficou, já tá com quase duas horas, nós estamos parados aqui na serra. E o que que eu faço? Eu quero segurar esse aqui, ó. A gente chama de bigode, maneco. Os antigos chamam. Esse é o freio da carreta lá de trás. Vocês lembram hoje de manhã que eu fiz o vídeo falando sobre o L, né? Quando você estiver andando uma pista. Que você estiver começando a ver que o cavalo vai dobrar e dar L. Você nunca utiliza o freio de serviço. Porque se você pisar lá, você só vai completar o L. Você segura aqui, né? Vagalosamente. E tenta acelerar. Porque daí a carreta vai puxar o cavalinho pra trás. E você vai conseguir alinhar. Mas isso requer muita prática. Tá. Estamos na subida. O caminhão tá voltando. Você tá com o freio estacionário. Mas tá muito pesado. E mesmo assim ele tá arrastando o caminhão. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Essa argolinha aqui, ó. Você puxa ele aqui, ó. Tá meio ruim. Aqui, ó. Ele vai ficar pressionado lá. Interessante. Aí você tá com a carreta travada também, certo? E quase... Tem muita gente que quase nem usa isso aqui. Ele tem certinho. Ó. Então se você tiver vendo que a carreta... Então você puxando isso aqui, você vai acionar todos os freios. Tá engatado lá. Vai acionar todos os freios da carreta. Ó, ele ficou desligado. Porque ele viu que o caminhão ficou parado. Sem fazer nenhum tipo de marcha. E ele desligou sozinho. Porque, olha lá. Marcha lenta, limitada. Ele fica programado pra um determinado período. Isso é economia. O cara parou ali e foi lá, não sei o quê. Eu vou estar conversando com o cara lá sobre o preço do diesel. Deixa o caminhão ligado. Ele vai desligar automaticamente pra quando usar diesel. Confere isso tudo. Isso, exatamente. Aí, ó. E é bacana aí, ó. Sistema de segurança. Isso, isso. Aqui, se você quiser instalar mais alguma coisa. Ele já vem bem configurado aqui. Aqui também tem mais uns porta-treco. Por aquela revista da tiazinha. Ele não vem pra que seca, mano. E aqui cabe aquele 38 cano curto. É, é. Certo. Ali tem mais um porta-treco também. Por alguns discos de tacó, por outras coisas. Também tem mais uma configuraçãozinha aqui em cima. Exatamente. É. Muito bem acabado. Não tem muita rebarba. Um caminhão perfeito. Tá aqui disponível aqui no Nilson Caminhões. Pra você vir aqui e fazer aquela compra aqui. Fechar a compra aqui com o Duda aqui. É, é isso aí. É, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha ali fora ali, galera. Ali. Deixa eu ver se puxa aqui tudo certinho. Aqui você tem também um, né. Esse aqui é um controle, ó. Esse controle aqui você também faz a configuração de eixos, né. É como eu falei. Você tem várias memórias aqui. Que você pode memorizar várias configurações. No sistema de, ali da, dos eixos, né. Você pode erguer um pouco mais da frente. De repente você tá passando na balança. Você tá dando um sobrepeso na frente. Você pode erguer um pouco mais daqui. Baixar um pouco aqui. Então você tem controle total ali do, das coisas. Os caminhões são muito bonitos. Os caminhões bem cuidados. Caminhão de procedência. Olha lá. Se você quiser ter o telefone lá na placa lá. Vou deixar na descrição também. Os caminhões estão aqui à disposição. Conta pra qualquer negócio, né. Conta pra qualquer negócio. Estamos aí. Olha, que bacana. A gente acabou a bateria da Valpoa. Vai me emendar aqui, sei lá. Se você estiver empresário. Estiver procurando algum caminhão que te sirva. Nessas configurações que estão vendo aí. Aliás, eles podem ter algumas outras coisas. Vem no catálogo. Tá bem que não tá aqui na loja. Ou tá tudo aqui. Normalmente tá tudo aqui. É que nem eu disse. É uma época. Quem precisa de caminhão tem que vir rápido. Tá saindo muito. Tá vendendo muito. E tá difícil de encontrar caminhão com qualidade, com procedência, com apoio no pátio da Veneza. Principalmente o caminhão Toco. É muito difícil você conseguir caminhão Toco nessas qualidades aí. Nesses padrões aí com procedência. São os caminhões novos. São os caminhões modernos. De 2020, 2019. Lá embaixo também tem mais. Tem Volvo. Olha lá. 2020, 2020, 2019. Os caminhões tudo bom de pneu. Mecânica. Como ele disse. É tudo garantia. Segurado aí. E quem compra sabe disso. Sabe que os caminhões aqui já é antigo na área aí. E sorte pra todo mundo. Quero agradecer o Duda aqui. Por ter dado essa oportunidade de mostrar um pouquinho aqui o pátio dos caminhões aí. E tamo junto aí. Boa sorte pra nós. Opa. Tamo aí. Tamo aí. Vai o pessoal ligar aqui. Você vai pagar um churrasco ali no alto. Mas é pra já. É pra já. Vai vender um caminhão aí. Tá bom? Valeu, galera. Ó, aproveita. Aproveita aí que aqui tá igual pão quente em padaria, ó. Rapidinho isso aqui sai, ó. Olha lá. Tem pra você escolher a cor que você quiser. Caminhão de procedência. Bonito. Bom, como vocês viram ali. Tudo inteiro. Não tem nada quebrado. Nada lascado dentro. É como eu falo. O jeito que vai chegando, vai saindo. Aí se eu tiver procurando algum caminhão nessas configurações que vocês estão vendo aqui, nesse estilo que vocês viram aí, ó. Tudo com roda, bem arrumadinho. Tudo. Caminhão de prefeitos condições. Os tanques aí, ó. Tudo tanque bom. Tudo material de alta qualidade aí. Tá bom, galera? Um abraço aí. Vou fazer um videozinho aqui com ele aqui pra nós for lá no Instagram. Valeu, galera. Um abraço aí. Quiser conferir algumas ofertas aí. Dá uma olhada aí. Negociar com ele aí. Dá uma puxada aí que vai ser chique bacanizado. Tá bom? Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.